Hoje meus dias são de tristeza e solidão Trago em minha alma uma profunda conformação Renunciei, meu grande amor, um dia Nos braços dela, em que tão triste eu dizia Beijando os lábios do meu amor, confrede-se Não chores por favor, porque preciso partir Este foi o meu último beijo Satisfiz os meus desejos O pior foi te perder Resignemos, ó querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer A renúncia é tão triste Nada mais posso fazer Nosso amor já não existe Teve que um dia morrer O anel que tu deixaste Em cima da penteadeira Vai lembrar o nosso adeus A vida inteira Este foi o meu último beijo Satisfiz os meus desejos O pior foi te perder Resignemos, ó querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer O pior foi te perder O pior foi te perder Resignemos, ó querida O pior foi te perder O pior foi te perder Resignemos, ó querida